Deixa que o pai te domina mais Parto de você pra soltar de M4 que eu erra a mira Fudendo na beira da praia, deitado na areia, ela vindo por cima Só quero que fale, só não me espalhe sim Eu faço tanta merda, não sei porque que cê me admira Parto de você pra soltar de M4 que eu erra a mira Fudendo na beira da praia, deitado na areia, ela vindo por cima Só quero que fale, só não me espalhe sim Faço tanta merda, não sei porque que cê me admira, sério Nega, nem parece verdade Sabe aquele brilho que você carrega dentro dos seus olhos? Queria metade, só que enquanto pareça Pode perguntar pra ela se ela quer metade Ela quer que bota tudo forte com vontade Então é só olhar pra ela que tu vê maldade Mano, é só olhar pra ela que tu vê vontade de sentar em cima de mim Fica chapada de mim Pode fruxa, pode tocar um samba e ficar tranquilinho Ver ela sem maquiagem, conjunto de renda jogando pra mim Tudo que eu pedi pra Deus, sei tudo que eu quero pra mim Viver num lugar metragem Crestando na vida pra viver Fazendo o que tenho vontade Nunca precisei depender de você Então deixa eu te contar tudo o que você precisa saber Mas vamos fuder caladinho Não quero os vizinhos te ouvindo de mim Deixa que eu parto e domino a mais Respeto de você pra soltar de mim Quatro que eu é a mira Fudendo na beira da praia Deitado na areia Lá vindo por cima Só quero que fale Só não espalhe Cirei Fazer tanta merda Mas não não sei porque você me admira Respeto de você Pra soltar de mim Quatro que eu é a mira Fudendo na beira da praia Deitado na areia Lá vindo por cima Só quero que fale Só não espalhe Sim É, é Vamos fazer tanta merda Eu não sei porque você me admira Essa semana eu comprei logo um Porsche Tô pagando em várias vezes Mas é com o meu dinheiro Tá Engraçado que cês fala que eu tô bar Mas eu sempre te avisei Que eu ia chegar primeiro Cê não sabe o preço disso, Zé Cê não sabe as madrugada, pé Cê não sabe as cesta, dá de pé Mas eu sei do corre que cê tá fazendo, mano O que que eu posso te dizer Aqui é só ficar de pé Porque a banhona hoje virou na equidão Na mofada vira a bunda da turma Na madruga eu virava com pão do ronjo Eu viro pão do fogo nas boate até amanhã Minha coroa já saiu do aluguel Comprei terreno pra minha vônia Posso estar vivo amanhã Mas meu chico nego também é da viva Nojo da caixa postal sem me ligar só de manhã Que hoje eu tô flex, my ninja Ai, elas vão poder me ver Vamos gastar essa por de investir em tudo Se eu quero viver Eu faço tudo que não posso mais Isso não tem nada a fim Yeah, yeah, yeah Cê viu que não fio frustrado em você Deixa que o pai te domina mais Vai tudo de você Posso estar de mim quatro Que eu é a mira Fudendo na beira da praia Deitado na areia Lá vindo por cima Só quero que fale Só não espalhe em si Deixa que o pai te domina mais Vai tudo de você Posso estar de mim quatro Que eu é a mira Fudendo na beira da praia Deitado na areia Lá vindo por cima Se eu quero que fale Só não espalhe em si Eu faço tanta merda Eu não sei porque que cê me admira Tchau 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 Tchau